Paz e Senhor irmãos, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, diz o texto a partir do versículo de número 11 Viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro E julga e combate com justiça e os seus olhos são como chamas de fogo e na cabeça dele há muitos diademas E tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o verbo de Deus Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos vestidos de linho finíssimo branco e puro E da sua boca saiu uma espada aguda ou afiada para com ela ferir as nações Ele mesmo as regerá com cetro ou vara de ferro Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso No seu manto, na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Toma o seu respectivo assento Nós trabalhamos com o Estado Intermediário, que é o destino das almas dos ímpios e dos justos Falamos também sobre arrebatamento da igreja e falamos sobre o Tribunal de Cristo Quando a igreja é arrebatada, ela participa do Tribunal de Cristo nos céus E ela também participa de um outro evento chamado Bodas do Cordeiro As Bodas do Cordeiro é um grande banquete que celebra a união entre Cristo e também a sua noiva E nós temos um texto que fala sobre isso, que é Apocalipse capítulo 19 A partir do versículo de número 7 E o texto vai dizer Na verdade, quando a igreja subir para a eternidade e ser galardoada no Tribunal de Cristo A igreja então participa das Bodas do Cordeiro Como funcionava isso dentro do âmago judaico Um jovem, quando ele nascia Se o seu pai não arrumava o casamento para ele Ele mesmo deveria assim fazer Exemplo Quando uma criança nascia dentro de uma família e fosse um menino Se em outra família nascesse uma menina Os pais já poderiam assim logo no nascimento Em um contrato com pagamento de dote Já permitir que os mesmos sejam casados Quando eles crescessem Eles já estavam casados mediante o contrato e um pagamento de dote Quando assim não acontecia O pai de família poderia pedir para o servo de sua casa Assim fazer Nós temos um exemplo disso Quando Abraão mandou Eliezer o Damasceno Procurar Rebeca para o Isaac Quando isso não acontecia Era o próprio jovem Que saia de sua casa Para pedir a moça em casamento Ele não completava 18 anos sem se casar Geralmente a adolescente tinha 13, 14, 15 anos Estou falando dentro de um contexto judaico E ele saia de sua casa com pratas no bolso Um contrato e um suco de uva direto da vide Ele ia até a casa da pretendente Batia na porta Ela abria e ele entrava E ele fazia uma pergunta a ela diante dos pais Quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero Ele colocava as pratas na mesa e dizia ao pai da moça Aqui está a quantia do dote Está pago, tua filha é minha Eles assinavam o contrato E ele dava o suco de uva para ela beber Se ela aceitou o casamento Ela bebia o suco da uva E ele obrigatoriamente Fazia uma declaração de amor a ela solenemente Qual era? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar Ele virava as costas e ia embora para a casa dele E a jovem não o acompanhava Ainda que quisesse Porque a mãe dizia Filha, a partir de agora você é uma mulher casada Eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido E quando ele vier E é uma surpresa Ele vai te levar para a casa que ele preparou Como isso acontece? Cristo deixou a eternidade Se fez carne e não deixou de ser Deus Eis que estou à porta e bato Você abriu e ele entrou Como com Jesus não tem ficada E ele disse para você Quer se casar comigo? E casamento não é um relacionamento de ficar É um compromisso na doença Na tristeza Na dor E quando ele disse Quer se casar comigo? E você disse Eu quero Ele não pagou com prata Ele pagou com sangue E diz Está pago o dote Você tem um dono Vou repetir Você tem um dono O contrato da nova aliança está afirmado E quando você bebe o suco da uva Que nasceia da mão dos diáconos Você está lembrando o sim que você disse Segura porque tem uma declaração de amor Não se turbe o vosso coração Cride em Deus e também em mim Porque na casa do meu pai Tem uma morada Para te levar Mas ele não nos levou Ele foi preparar o lugar E a qualquer momento E o dia e a hora Ninguém sabe Ele vem nos buscar E dentro do contexto judaico Ele vinha para buscá-la Levava para um aposento Na casa do pai E lá Ele e ela Participava de uma festa íntima Chamada As bodas Ela se vestia de linho fino E depois Da festa íntima das bodas Que poderia durar sete dias O amigo do noivo Saia para a rua gritando Aí Vem o noivo Porque agora a festa será pública Para as amigas da noiva A noiva é uma Não dez Ah vou repetir A noiva é uma Não dez As bodas poderiam durar sete dias Alguém poderia perguntar As bodas na eternidade Terá a durabilidade de sete anos Na verdade na eternidade não tem tempo Mas para quem está na terra A tribulação dura sete anos Quando As setenta semanas de Daniel São preditas Pelo Gabriel A Daniel Que está dentro Do cativeiro babilônico Setenta semanas Estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua santa cidade E aí Há seis objetivos Do porquê das setenta semanas De Daniel Depois Gabriel vai ensinar Como a contar As setenta semanas Desde a saída da ordem Para restaurar Jerusalém Ou seja Nemias capítulo 2 No vigésimo ano Do reinado de Artaxerxes Ora Como eu sei Qual é o ano Do vigésimo ano Do reinado de Artaxerxes Se der um google No cânone de Pitolomeu Observa-se Que ele começa A reinar no ano 465 Antes de Cristo No vigésimo ano Ano 445 Desde a saída da ordem Para restaurar Jerusalém Até o Messias Até que seja morto Ou seja Então são sessenta e nove semanas Porque vai dizer Sete semanas Mais sessenta e duas semanas Totalizando sessenta e nove semanas Mas a palavra semanas Em hebraico é shavua Não são semanas de dias Que em hebraico seria Iom Logo nós entendemos Em Levítico 25 Versículo de número 8 Que as semanas São semanas de anos Então são sessenta e nove Vezes sete anos Totalizando Quatrocentos e oitenta e três anos Trazendo isso em dias Lembrando que o calendário judeu Não é solar Mas lunar Nós temos então Nós temos então Mais ou menos Cento e setenta e três mil Oitocentos e oitenta dias Chegando no ano Trinta e dois Depois de Cristo Até que o Messias Seja morto A profecia é tão exata Que os críticos e antagonistas A Bíblia Sagrada Sugerem que o livro de Daniel Foi escrito depois do cumprimento Tão exata que é a profecia Mas foi escrito Há mais ou menos Setecentos a oitocentos anos Antes de Cristo chegar E observa-se que O povo do príncipe Que há de vir E este não é o Messias O povo do príncipe Que há de vir Destruiria a cidade Mas o príncipe Que há de vir Nas asas da desolação Esse é o anticristo Vai assinar um tratado De paz com Israel Por uma semana Que é a septogésima semana De anos São sete anos Mas na metade da semana Fará cessar o sacrifício Sacrilégio E ele profanará O templo dos judeus Reconstruído Então nós observamos Que a tribulação Tem sete anos E o que faz corroborar Este pensamento Quando nós sabemos Que as duas testemunhas Profetizam por três anos e meio 1260 dias Que são 42 meses A mulher vestida de sol Que pisa sobre a lua Foge para o deserto Por três anos e meio Ou seja Metade de sete A igreja Após o arrebatamento Participa do tribunal de Cristo E das bodas do cordeiro Mas assim que ela é Arrebatada Porque a igreja Na terra Com a atuação Do Espírito Santo Impede E detém A manifestação Do inico O filho da perdição Que é o anticristo Mas no versículo 7 De 2 Tessalonicenses Capítulo 2 No versículo 6, 7, 8 Quando a atuação Do Espírito Santo Por intermédio da igreja A igreja for tirada Aí então Diz o texto Se manifestará o inico Aí aparece o anticristo No cenário mundial Em um período Tribulacional A tribulação Ela dura sete anos Mas a tribulação Ela começa Com a manifestação Do anticristo Mas antes de adentrar Na tribulação Qual o propósito Do período Tribulacional A tribulação Ela tem alguns propósitos O primeiro propósito Preparar Israel Para encontrar com Deus A tribulação Irá fazer Com que Israel Chegue Em um ápice Da sua história Ao ponto De clamar Pelo Messias Pelo verdadeiro O segundo propósito Da tribulação É punir Aqueles Que irão se marcar Com a marca Da besta E o terceiro propósito Desestabilizar O governo E a sede Da tríade satânica A saber Do anticristo Que é a besta Que sobe do mar Mas também A besta Que sobe da terra Que é o falso profeta Mas também A antiga serpente O dragão Que é satanás Há uma triade satânica E eles tentam imitar A trindade Ou seja O anticristo Imita Cristo O falso profeta Vai imitar o espírito santo Trazendo as nações Para adorar o anticristo E a antiga serpente E a antiga serpente O dragão Que é satanás Tenta imitar Deus E satanás Vai dar poder Para o anticristo Que é um homem Que surge no cenário mundial Para que o mesmo Tenha poder Eloquência Para ser um ditador E estabelecer um poder Econômico E político Na terra E o mesmo Vai enganar Israel Porque é o único Que vai conseguir Trazer paz a Israel Diante de todo o mundo Lembrando Que Israel É o povo Mais odiado Da terra Israel é do tamanho Do Sergipe É um povo pequeno Que Deus escolheu Está no centro Do mundo E Jerusalém No centro de Israel E o templo No centro de Jerusalém E o lugar santíssimo No centro do templo E a arca No centro Do lugar santíssimo Deus escolheu Entre muitas nações Um povo pequeno Para manifestar A sua glória E que através Desse povo Todas as demais nações Soubessem Que este é o povo Que Deus escolheu Mas este povo Que tem guerras Com outros povos Ali entre os árabes A palestina Quando o anticristo Surgir no cenário Ele vai enganar Israel Israel vai acreditar Que este é o messias Que eles aguardavam E ele vai estabelecer Uma paz Que nunca houve Entre Israel E os países Ali da palestina Os árabes Israel vai ter Reconstruído o templo E ele vai se tornar Para Israel O messias Vão assinar Um tratado de paz Mas este tratado De paz Será rasgado O período tribulacional Aparece no período Vétero testamentário Pela boca do profeta Jeremias Capítulo 30 Verso 7 A angústia de Jacó Daniel capítulo 12 Verso 1 Também fala Dessa angústia Expressão em hebraico É tzará Ou seja Uma angústia Da mesma Que disse o profeta Jeremias É a mesma Angústia Que corrobora A testa E afirma O profeta Daniel Também nós temos Sofonias Capítulo 1 Versículo 15 16 Temos no livro De Joel Capítulo 2 Versículo de número 29 e 30 Temos Amós Capítulo 5 Versículo de número 18 ao 20 Textos que apontam Para um período Tribulacional Para a nação De Israel No novo testamento Nós temos Também esse período Tribulacional Citado pela boca De Jesus Cristo Está em Marcos Capítulo 13 Há alguns pontos Em Lucas 21 Mas em Mateus 24 A partir do versículo De número 15 Ali nós temos A certeza Do período Tribulacional E por que a certeza Do período Tribulacional Porque aquele Teólogo Que escreveu A bíblia De Scofield Ele dizia Que a igreja Em Mateus 24 Ela está Do versículo De número 4 Até o versículo De número 14 O teólogo Schaefer Vai dizer que não Que a igreja Não está Do 4 ao 14 Ela participa Somente do período Das dores Ou o princípio Das dores Que é do versículo 4 até o 8 English Aquele que estudou Em Dallas Um grande teólogo Assim como Valvur De Thomas Ice Vai dizer que Em Mateus 24 A igreja não está ali Em momento nenhum Que a tribulação Começa em Mateus 24 A partir do versículo De número 4 Dentre tantos Pensamentos Uma certeza é E que os três Confirmam Que a partir Do versículo 15 A abominação A qual Falou o profeta Daniel Observe Do versículo 15 Do versículo 15 Até o versículo De número 28 Certo é Que é o período Tribulacional Ai das grávidas E por que Das grávidas Imagine uma mulher Gestante No período Tribulacional Algumas pessoas Ousam a dizer Que o dia De 24 horas Tem passado Mais rápido E alguns ainda Vão dizer E não é Que está escrito Na Bíblia Que o dia Está passando Mais rápido Porque fala Que os dias Seriam abreviados Não tem nada a ver Com o dia Passando mais rápido A tribulação Será abreviada Porque a grande Tribulação Por três anos e meio Porque se estendesse Um período Tribulacional De ira Por mais anos Ninguém na terra Suportaria Grande aflição Aflição essa Que Jesus Em Mateus 24 Versos de número 21 Vai dizer Que desde o princípio Nunca houve Outro dia Igual Como este Que está por vir Paulo vai chamar Esse dia De ira A qual a igreja Não foi destinada Na primeira epístola Aos 6 Alonisenses Capítulo 1 Versos 10 E no capítulo 5 Versos 9 Quando todos Acharem que A paz e segurança Então virá A repentina Destruição Que é o dia Do Senhor O dia do Senhor Não é um único dia O dia do Senhor Se estende Por todo o período Tribulacional E esse dia Virá como um ladrão Vou repetir Paulo diz Que o dia Do Senhor Que é a tribulação Virá como um ladrão Pegará de surpresa Aqueles que andam Em trevas Mas para você Dar um glória Essa manhã Mas aqueles Que andam na luz Não serão pegos De surpresa Então o período Tribulacional É destacado Com um propósito A qual eu já citei A duração São sete anos Também já citei Uma pergunta Que muitos fazem O Espírito Santo Vai atuar Dentro deste período Haverá salvação Quem são os participantes E personagens Do apocalipse Quem será o anticristo E de onde ele vem Selos, trombetas E taças Tudo isso Eu vou começar a explicar A partir de agora A partir do momento Em que a igreja Fora arrebatada Cristo Que no capítulo 5 Do apocalipse Pegou o livro selado Agora é o momento De abrir este livro Sete selos Serão abertos E o primeiro selo É um cavalo branco E este cavalo branco Alguns vão dizer Que é o evangelho Outros vão dizer Que é Jesus Cristo Nós que temos O pensamento futurista Na interpretação Do apocalipse Que eu disse aqui Na nossa primeira aula Este cavalo branco Ele é o anticristo E por que branco? Porque ele é um falso pacifista Ele vai trazer Uma falsa paz Vai estabilizar A economia no mundo Todos irão reconhecer Que este homem É um exemplo De liderança Este vai assinar O tratado de paz Com Israel E ele é branco E não confunda Com Cristo Porque Cristo Nunca veio Com um arco Sem flecha Cristo vem Com uma espada Aguda Este não pode ser Cristo Porque é Cristo Que abre os selos Permite a aparição No anticristo De onde virá? Quando nós Lemos Daniel Capítulo 2 A estátua de Nabucodonosor Que eu disse Que a cabeça dela De ouro é Babilônia Os peitos de prata São os medopersas Que o ventre E o quadril De bronze E a Grécia De Alexandre o Grande E as pernas É ferro e barro Que é Roma Os dez dedos É a extensão Do antigo império Romano revivido Porque o antigo império Romano caiu No ano 476 Depois de Cristo O antigo império Romano Vai reviver Na Europa E em Daniel 7 Nós temos Uma outra visão Não mais o sonho De Nabucodonosor Mas uma visão Dada ao profeta Daniel E ele vê quatro animais Só que os quatro animais Representam os quatro reinos Que estavam estabelecidos Na estátua Muda a imagem Mas o significado É o mesmo O primeiro animal Do capítulo 7 De Daniel É um leão E este leão Com asas alado É Babilônia Depois tem um urso Que faz este movimento Os Medo E os Persas E eles mastigam A costela E há três povos Ali naquela costela Depois nós temos O leopardo com asas A velocidade Com que Alexandre o Grande Filho de Filipe o Macedônio Conquistou o mundo Em seu tempo E quando ele morre O reino é dividido Em quatro Celeuco, Cassandro Lisímaco e Pitolomeu E posteriormente Nós temos um quarto animal Que não encontra-se na fauna Daniel vai dizer Que é um monstro terrível E ele tem dez chifres Os dez chifres Representam os dez dedos Da estátua Que é o antigo Império Romano Revivido A Europa E percebe-se Que dos dez chifres Sobem três chifres Que se sobressai Sobre os outros E de repente Uma ponta pequena Que naquele tempo histórico Era Antigo Epifânio E essa ponta pequena Aponta profeticamente Para o anticristo Então ele surge Do cenário europeu Do antigo Império Romano Revivido Poderia o mesmo Ser muçulmano? Poderia Poderia o mesmo Ser judeu? Poderia Mas de onde ele surge É do antigo Império Romano Revivido E ele vai enganar A muitos Depois nós temos Um segundo selo aberto E é um cavalo vermelho Trazendo guerra A pergunta é Que guerra é essa? É quase unânime Entre o pensamento futurista Que essa guerra É Gog e Magog De Ezequiel 38 e 39 Que nada tem a ver Com Gog e Magog De Apocalipse capítulo 20 Gog e Magog É do povo Que vem do leste europeu Naquela região De Rússia De Turquia Na Ásia Menor Das regiões Que se encontram No leste europeu Irão guerrear Contra Israel E não é Ninguém Terreno E humano Que dará vitória E livramento Para Israel Senão o Deus dos céus Diz o texto Em Ezequiel 38 e 39 E guerras Também serão Estabelecidas Contra as nações Que não irão Se submeter Ao governo Do anticristo Porque o governo Do anticristo Vai estabelecer Uma única moeda mundial Não terá mais O euro O dólar O real O peso Em Argentina Nós teremos somente A marca da besta Que é uma única moeda Centralizada no governo E na sede do anticristo E essa sede Governo do anticristo É a grande meretriz Política Que aparece Em Apocalipse Mas também É uma grande meretriz Uma prostituta Porém religiosa Uma falsa religião Em ecumenismo Comandada pelo falso profeta E essa única moeda É a marca da besta 666 Esse 666 Já tentaram calcular De todos os jeitos Ninguém conseguiu ainda Trazer um significado Absoluto Mas de uma coisa É certa A palavra marca No grego É caragma Caragma É uma marca Que este termo grego Era usado Para marcar escravos E esta marca E esta marca em escravos No século I Feita por Roma Era visível Todos viam Essa marca E essa marca Que aparecerá Na mão direita E na testa Também será visível E com ela Você compra E você vende Se você não se marcar Com a marca da besta Você não abastece O seu carro No posto de gasolina Você não compra Remédios na farmácia Você não faz compra No supermercado E a marca da besta Tem que ser visível Porque o anticristo E satanás Não é onisciente Ele tem que saber Aqueles que são seus Diferente de nós Essa manhã Que temos as marcas De Cristo E o selo do espírito Ninguém vê Mas quem tem o selo Ele conhece O que são seus Porque ele é onisciente Sabe de todas as coisas Nós temos um terceiro selo E este cavalo Não é branco Agora não é vermelho Mas este cavalo Ele é preto Trazendo predição E fome Se o anticristo Estabelece a economia Como pode ter fome Os países Que não irão Se submeter Ao seu governo Não haverá Alimento Para estes países Pós guerra Estes países Irão sofrer Por não se submeter Ao seu governo E haverá fome Para estes países E de repente Um quarto selo É aberto E vem um cavalo Amarelo Trazendo morte Mas epidemias A pandemia do covid Nem se compara Ao que está por vir No período tribulacional E estes países Irão ter que se submeter Ao governo do anticristo De alguma forma Depois nós temos Depois nós temos Um quinto selo Que é aberto E este quinto selo Quando abre Prova também A imortalidade Da alma E que existe Consciência Após morte Aqueles que estiverem No período tribulacional Que não se marcarem Com a marca Da besta E que aceitarem A Cristo Dentro deste período E se enganou Quem pensou Que aceitar A Cristo E alcançar A salvação Será Mediante Ao martírio Ou a morte Se fosse assim Seria salvação Por obras Mas como a salvação Sempre é pela fé Pela graça Mediante a fé E isso não vem de nós É dom de Deus Para que ninguém Se glorie O Espírito Santo Não sai da terra Porque ele é onipresente Ou seja A atuação do Espírito Santo No período tribulacional Não será como agora Na dispensação da graça Mas será como era No Antigo Testamento Em momentos específicos Mas o Espírito Santo Irá convencer pessoas Dentro do período tribulacional E essas irão confessar A Cristo Mas Culminante a isso Não poderão se marcar Com a marca da besta Contudo Serão degolados E martirizados E quando o quinto selo É aberto Estas almas Dos martirizados E degolados Clamam Debaixo do altar Em consciência Dizendo Ó santo E dominador O Senhor Não nos julgará Com justiça Sabem que foram mortos Injustiçados Martirizados Existe consciência Após a morte E as almas Destes Que irão morrer No período tribulacional Salvos Clamam Debaixo do altar Pedindo justiça Mas aquele que é o justo juiz No tempo determinado Virá trazer justiça Em toda a terra O sexto selo Quando é aberto Um terremoto terrível Como nunca houve Outro igual A população mundial Um terço Dessa população A um quarto Serão todos mortos Por este terremoto Os governantes E os reis Que estiverem Em iminência Diz o texto Irão fugir Para os outeiros Dizendo Livra-nos Da ira Do cordeiro Mas ela apenas Começou O sétimo selo Quando ele é aberto Aparece sete anjos Com sete trombetas Nos três anos e meio Do período tribulacional Que dura sete Aparece cento e quarenta e quatro mil No capítulo sete Do apocalipse Na terra Mas no capítulo catorze Eles estão nos céus Cento e quarenta e quatro mil Porque a igreja Não está na terra E Deus sempre Preserva Um remanescente E ele vai preservar Cento e quarenta e quatro mil Charles Tese e Rússio E companhia Como Kinnor Ruttenford As testemunhas de Jeová Diziam que cento e quarenta e quatro mil É o corpo governante Mas depois que eles passaram De mais de dois milhões No terceiro líder Depois de Charles Tese e Rússio Eles tentaram inventar Uma outra história Porque cento e quarenta e quatro mil Eram eles Os adeptos A essa seita Passou de dois milhões E agora O que dizer Aí inventaram Uma outra heresia Dizendo Não Cento e quarenta e quatro mil É um grupo seleto Mas há também Um outro grupo Que é a grande multidão Os cento e quarenta e quatro mil Alguns vão dizer Que é a igreja Outros vão dizer Que cento e quarenta e quatro mil É um número alegórico Cento e quarenta e quatro mil É um número literal E o texto descreve Quem são Doze mil De cada tribo Remanescentes Selados Por Deus Estes foram comprados Com preço de sangue Não se contaminaram Com as mulheres Ou seja Os mesmos São doze mil De cada tribo O que me chama a atenção É que a tribo de Dan Não aparece E a tribo de Levi Entra em seu lugar Não sabemos o porquê Da ausência Ou da vacância Da tribo de Dan Possivelmente Por conta da idolatria No livro de Juízes É a única alternativa Que nós temos Para afirmar isso Mas sabemos Que cento e quarenta e quatro mil Irão atuar Dentro do período Tribulacional As nações E é aí que o evangelho Chegará no mundo todo E então virá o fim Que é quando Cristo Virá em glória E todo o olho O verá Nós temos também Duas testemunhas E possivelmente Eu vou decepcionar Alguns Muitos esperam Que em um seminário De escatologia O teólogo escatológico Diga quem são As duas testemunhas De onde vem O número do sapato Da roupa Nós esperamos Estas coisas Mas eu aprendi Que quando a Bíblia Se cala Eu não preciso ter voz Eu sempre ouvi Que é Moisés e Elias Mas não há um texto Que afirma isso Aí eles vão alegar De que os sinais Das duas testemunhas Faz lembrar Elias e Moisés Mas o sinal Não é de Elias e Moisés O detentor Que dá Esse sinal É Deus Ele pode dar A outra pessoa Isso não é prova Para dizer Que é Elias e Moisés Alguém poderia Levantar a mão E dizer Já sei Moisés está morto Ele não ressuscitou Então Tem que ser Enoque E Elias Mas esquecemos Que em Hebreus Capítulo 11 Vai dizer que Enoque Foi tomado Porque aí nós temos Sete anos Cainã Malalael Jared E Enoque E Enoque tem um filho Com 65 anos Que é Matusalém Ele anda 300 anos Com Deus E Deus o toma Em Hebreus vai dizer Que Deus o tomou Para o mesmo Não provar da morte Deus o enviaria Na terra Para morrer E aqui fica uma pergunta Para nós pensarmos Senhoras e senhores Essa manhã Se eles estão no céu Eles receberam Um corpo adaptável A estar no céu Esse corpo Poderia voltar Para a terra E morrer Arrumaríamos Um problema teológico Seríssimo Ou seja As duas testemunhas São dois judeus E como ser isso Porque são duas oliveiras E duas oliveiras Em Zacarias 4 São dois judeus Zorobabel E Josué Filho de Josadaque Então as duas testemunhas São duas oliveiras Dois judeus Irão profetizar Por três anos e meio Em Jerusalém Até que O governo do anticristo Irá assassinar As duas testemunhas E os corpos Das mesmas Ficarão expostos Em uma praça Onde o Cristo Foi crucificado E ali nessa praça Por três dias As nações Irão blasfemar Contra Deus Comemorando A morte Dos dois profetas Que se vestiam De roupas De sacos De cinzas Trazendo E transparecendo Que eles Estavam se humilhando E trazendo Uma mensagem dura Dentro deste período Mais ou menos Do mesmo patamar De João Batista Mas de repente O Espírito Santo Que pairou Sobre a face das águas O mesmo Espírito Santo Que saiu de Moisés E ficou sobre setenta O mesmo Espírito Santo Que capacitou Bezalel Na construção do tabernáculo O mesmo Espírito Santo Que esteve sobre reis Juízes E sacerdotes O mesmo Espírito Santo Que Joel profetizou Que seria derramado Sobre toda a carne O mesmo Espírito Santo Que colocou a semente De Jesus No último do Santo Dos Santos Que é o ventre de Maria O mesmo Espírito Santo Que veio no batismo De Jesus Em forma de uma pomba O mesmo Espírito Santo Que foi soprado Sobre os discípulos O mesmo Espírito Santo Que desceu em Pentecostes E está no meio de nós Essa manhã O mesmo Espírito Santo Irá ressuscitar As duas testemunhas E as nações ímpias Ficarão perplexos Atemorizados Por essa ressurreição Quando o sétimo selo É aberto Aparecem sete anjos Com sete trombetas A primeira trombeta Quando tocada Percebe-se que um terço Do que existe de verde Na humanidade Será destruído Quando a segunda trombeta For tocada Um terço Do que existe Nas águas Que tem vida Perderá vida A terceira trombeta Quando for tocada Haverá um abalo Sísmico Haverá trevas Sobre toda a terra Com a quarta trombeta E a terceira As águas Serão contaminadas Em sangue Vou repetir A terceira trombeta Quando for tocada As águas Serão contaminadas Não terá Um Moisés Para tocar Nas águas amargas E tornar doce Para beber Quando a quarta trombeta For tocada Diz que a lua Será como sangue Ou seja Algo rubro Haverá trevas Como houve No Egito Por dias E a quinta trombeta Quando for tocada Um ser desce do céu Recebe uma chave De um outro ser E abre o poço Do tártaro Do abismo E demônios Irão subir Semelhantes a gafanhotos Porque saem em bando Com picadas de escorpiões Porque atemorizarão A terra por meses Entre eles Abadon Apolion Um demônio destruidor Irá atormentar a terra Mas como tem gente Me olhando apavorado Fique tranquilo Neste momento Estaremos recebendo Galardões Na eternidade Sexta trombeta Quando for tocada Alguns demônios Do Eufrates São soltos E a sétima trombeta Quando for tocada Aparece sete anjos Com sete taças Para o derramamento Da ira de Deus Na terra O anticristo Que é a besta Que sobe do mar Irá receber uma homenagem Pelo falso profeta Que é a besta Que sobe da terra Irá construir uma imagem E ele solicitará Assim como fez Nabucodonosor Que todas as nações Adorem a sua imagem Enquanto isso no céu Sete anjos Com sete taças Da ira Para ser derramada Mas de repente Aparece Um anjo Com o incensário Na mão E há um silêncio De meia hora E nesse silêncio De meia hora Esse anjo Que aparece Com o incensário O incenso Começa a subir E há uma resposta O que é esse incenso Diz que são As orações Dos santos Quando Deus Pediu para construir O tabernáculo Conversando com Moisés No Sinai O Oreb O monte de Deus Como você acha melhor Deus pediu Que construísse O tabernáculo Do padrão De Deus E com as peças Do altar Do holocausto A pia de bronze A mesa dos pães Da preposição O altar Do incenso O candeeiro E depois a arca Com três elementos Dentro dela A vara de arão O livro da lei E o pote do maná Observe que o incenso Não poderia ser trazido De onde o povo Queria trazer O incenso O incenso tem a ver Com oração E adoração E a oração E a adoração Não pode ser trazida Como eu quero É somente no padrão Que Deus quer Eu ouvi um é verdade Ali O incenso Deveria ser Oriundo De três lugares Pegue um recipiente De ouro Vá até As margens do Jordão E lá tem uma planta Chamada Estorac Estorac É uma planta Que as suas folhas Ficam gotejando Se você for lá Agora Está gotejando Se você for lá Amanhã Ela goteja Se você for na madrugada Ela está gotejando Você pega aquela folha Tritura ela E coloca dentro Do recipiente de ouro Depois você vai Nas profundezas da água E não me pergunte Como eles faziam isso Eles alcançavam Uma espécie de concha E dentro da concha Eles abriam Ela se chama onixa A onixa É uma esponja Dentro da concha Eles raspavam E queimavam Depois de queimar As cinzas da onixa Era colocada junto Com a planta Estorac Triturada Depois eles iam Para o gálbano Gálbano é uma planta Que você machuca ela E quando sai o líquido Depois de machucada Eles raspavam Aquele líquido E misturavam Com o estorac E com onixa Depois eles tinham Que colocar Brasas de fogo Para que o incenso Subisse O fogo Não é você Que traz E o fogo Não é você Que acende O fogo É o fogo Que Deus acendeu No altar do holocausto E este fogo Do altar Não se apagará E arderá Continuamente Se tosser Fogo de fora Apaga Ou é fulminado Ou é fulminado Do lado de dentro O fogo Que acende É o fogo Que Deus acendeu Quando o sacerdote Pegava aquelas brasas E colocava Dentro do recipiente Ele levava Para dentro Do tabernáculo A fumaça Cobria o tabernáculo E o cheiro Era muito agradável E ele colocava No altar do incenso No altar do incenso Quando ele colocava Aquele ambiente Se tornava Puro e cheiroso A pergunta é Por que Deus quis assim? Porque como O sumo sacerdote Trabalha com sangue De animal O cheiro do sangue Pode contrair Moscas de fora Para contaminar O ambiente Do lado de dentro Mas quando A adoração E a oração É do padrão De Deus Do lado de dentro Aquilo que está Do lado de fora Não pode contaminar O ambiente Do lado de dentro Não pensa que Eu não estou Me segurando Aqui que eu estou É que eu estou Querendo ser Bem professor Sabe Mas eu não sou Muito assim Estou me esforçando De repente Esses sete anjos Com sete taças Irão derramar Essas taças Dentro do período Tribulacional Nos três anos Últimos e meio A intensidade Da tribulação Aumentará A primeira taça Quando é derramada É logo sobre O trono da besta A quarta taça Me chama atenção Porque a quarta taça Quando é derramada Pessoas começam A ser queimadas Abrasadas vivas Porque o sol Se aproxima Mais da terra Aí quando eu vejo Alguém dizendo Tão calor aqui Ele não tem noção Pessoas serão Queimadas vivas Pelo calor do sol Alguns Estudiosos Mais profundos Dizem que eles sabem O porquê O sol se aproxima Pasme Possivelmente Porque a nova Jerusalém Está descendo A taviada Devagarzinho E vai empurrando A quinta taça Ela será derramada A sexta taça E a sétima A ênfase É na sexta É derramada No Eufrates E o Eufrates Vai se secar Completamente E porquê? Hoje o Eufrates Uma grande parte Já está seca Ocorre Que na metade Dos sete anos De tribulação Quando Israel Ver a imagem Do anticristo E o falso profeta Pedir para adorar Essa imagem O que vai ocorrer? Israel Sempre foi levado Para cativeiros Por causa da idolatria E após os setenta anos Do cativeiro Nunca mais houve Idolatria Em Jerusalém Este povo Por causa do decálogo Entendeu Que não poderia ter Imagens de escultura E eles sabem Que os cativeiros A qual eles estiveram Foi por conta De idolatria Quando eles Veram aquela imagem Eles vão dizer Pera lá Este não pode ser O Messias Este é o impostor E a máscara Do anticristo Vai cair E vão descobrir Que ele é o impostor Então na metade Da semana Que disse Em Daniel Nove Vinte e sete A aliança Será quebrada O tratado de paz Será rasgado Então o que o anticristo Vai fazer Vai querer profanar O templo dos judeus E vai se rebeliar Contra os judeus E é aí então Que a mulher Vestida de sol Que pisa sobre a lua Vai fugir Aquela mulher Não é Maria Como alega O catolicismo romano Aquela mulher Não pode ser a igreja Sol e lua Nos lembra Do sonho de José Em Gênesis 37 Essa mulher é Israel E ela vai ser Perseguida Nos três anos Últimos e meio Da tribulação E ela vai fugir Observe que Quando Israel fugir As nações Comandadas pelo governo Do anticristo Irão se reunir Para destruir Israel De uma vez por todas E aquilo Que Atalia Que Ramã Que Herodes Que Mussolini Que Stanley Que Hitler Tentou fazer O anticristo Vai tentar fazer Ou seja Destruir Israel De uma vez Por todas E como eu disse Aqui ao pastor Em sua pergunta Israel No ano 70 Se espalhou Para as outras nações Porque foi Completamente destruído E na diáspora Eles tiveram Um nome de Jerusalém Mudado para Hélio Capitolina E alguns povos Passaram a dominar Aquela terra Como os bizantinos Mamelucos Otomanos Cruzados Muçulmanos E por fim A Grã-Bretanha E é quando No ano de 1897 Um austro húngaro Teodor Reus Comandou o movimento Sionista Para pleitear A causa na ONU Para Israel Voltar a ser nação Entendo o que eu vou te dizer A terra de Canaã Que é Jebus É antiga Jerusalém Canaã é Jerusalém E há uma tensão Teológica aqui Deus tomou A terra dos cananeus Para dar para Israel Não Deus não apoia Movimento sem terra Varão Então Deus não tomou Não Porque no Salmo 24 Versos 1 Toda a terra é do Senhor Mas tem um outro ponto Muito interessante Quando Abraão Foi chamado Para sair da terra Da parentela Da casa dos pais E para a terra Que Deus haveria de mostrar A terra de Ur dos Caldeus Era uma terra cosmopolita Perdeu a identidade Sofreu uma miscigenação Josué capítulo 24 Do 1 ao 4 Define Ur dos Caldeus Era uma terra idólatra Deus tira Abraão Para fora Para viver Uma caminhada de fé Quando Abraão Tem um filho Chamado Isaac Passado algum tempo Sara morre Quando Sara morre Os filhos de Et Na terra de Efron Disseram ali em Hebron Para Abraão Tu és um príncipe E nós queremos Que o Senhor Sepulte a sua morta Aqui na terra E nós iremos dar Para você Um pedaço de terra Para você sepultar Abraão disse De maneira nenhuma Eu vou comprar Por quê? Porque a terra Era uma terra politeísta Abraão é monoteísta E há um detalhe Hoje O seu imóvel O seu terreno A sua casa Qual é a prova Da escritura É um papel Em um cartório Naquele tempo No oriente No tempo patriarcal Segundo a arqueologia Período médio Bronze 1 Qual era A garantia De uma terra Não era uma escritura Em um papel Mas um sepulcro Se você tem um sepulcro Em um lugar Aquilo define Que a terra é tua Ou seja Quando os filhos de Et Chegaram para Abraão E disseram Pegue um pedaço De terra Para você Abraão disse Eu quero comprar 400 ciclos de prata Ele comprou O sepulcro De Maquipel Em Hebron Se você for hoje Em Hebron Há um sepulcro Lá Aquela terra Pertence a Israel Mas é comandada Hoje pelos Árabes Pela Palestina Mas lá É um ponto turístico E naquele lugar Está escrito Aqui foi sepultado Seis pessoas Da família de Abraão E aqui É o sepulcro De Abraão Detalhe Aquele sepulcro É a garantia De que a terra De Canaã Pertence a Abraão E a sua posteridade Eu vou enfatizar melhor O sepulcro de Sara É a garantia De uma terra Prometida Até aquele momento Abraão tinha Servos Pastores Animais E riquezas Abraão só não tinha Terra Quando Sara Morre Ele poderia Largar tudo E voltar Para trás Mas no meio De um luto E no meio Da dor Abraão se levantou E conquistou algo Que até o momento Ele não havia Conquistado Existem algumas Perdas em nossas Vidas Que é para a gente Se levantar em meio A elas Para conquistar algo Que até o momento Não havíamos conquistado Pregador Mas eu entrei no evangelho Pensando em só Conquistar e vencer No meio da benção Às vezes Deus faz você vencer No meio do luto E da dor Não está entendendo Algumas perdas São significativas Se quis Da tribo de Benjamin Não perde a jumenta Saúl não vai procurar Se Saúl não vai procurar Não encontra Samuel Se não encontra Samuel Não seria rei de Israel O filho pródigo Só entendeu o mistério Dentro da casa do pai Depois que perdeu Toda herança O que ele aprendeu Que até os obreiros Da casa do meu pai Para eles nunca faltou pão Isso aqui vai para os obreiros Aqui essa manhã Tu vê quase todo dia Filho pródigo Saindo e voltando E a igreja fazendo festa Para eles E aí quem nasceu Em um lar cristão Que nunca se desviou Não fica triste não irmão Porque só tem festa Para quem volta Ou para o ex E para você Nunca tem nada Eu queria Ter nascido em um lar cristão E nunca ter me desviado Só para ouvir O que o pai disse Sabe o que o pai disse Para o irmão mais velho? Porque você está assim Todo enciumado Teu irmão voltou para casa Mas lembre Que tudo que é do pai É teu Então você Que cresceu na igreja No lar cristão Nunca se desviou Não fica triste Porque tem festa Para o ex Para o pródigo Não Tudo que é do pai Sempre foi teu E aqui vai para os obreiros Agora E o obreiro Vê o irmão mais velho Fazendo o biquinho Dentro da igreja Emburrado Quase todo dia Festa para o filho Pródigo Que volta E para os trabalhadores Da casa do pai Nunca tem nada Se engana Sabe por que você Nunca saiu E nunca fez birrinha Do lado de dentro? Porque nunca faltou pão Para nós O pão aqui dentro Nos sustenta Só que não seja Trabalhador Diarista Não seja Trabalhador Diarista Que só trabalhe Um dia Para receber no final Porque no coração Do pai Não tem lugar Para diarista Só para filho Vocês estão aí? Se Abraão não perde Ele não conquista Então a terra de Canaã Não foi tomada A terra de Canaã É garantia Por causa do sepulcro De Sara Quando os espias Vão espiar Vão espiar Aquilo que já era deles Sabe onde nós vamos chegar? Em Jerusalém Se você for em Jerusalém Lá também É um sepulcro Diferente do sepulcro De Maquipela Em Hebron Lá está escrito Aqui foi sepultado Abraão E mais seis Da sua família E o sepulcro De Sara É a garantia Da terra de Canaã Mas se você for em Jerusalém Lá é um sepulcro E lá há uma placa Ele não está mais aqui Segura O que isso nos traz de lição? Que no meio da dor E de um luto Que perdurou só por três dias O sepulcro vazio Também é a garantia De uma nova terra E de um novo céu Glória a Jesus Aleluia Quando Israel Estiver encurralado Israel vai fugir Para um lugar Chamado Vale de Meguido Que na sua apostila Está aí A batalha do Armagedon Armagedon Significa Cidade de Meguido Houve algumas batalhas Lá no Antigo Testamento E quando Israel Estiver no Vale de Meguido Encurralado As nações Vão estar Todas em voltas Para destruir Israel E aí Israel Vai se lembrar Em Mateus 23 Jesus disse Ao povo de Israel Assim como uma galinha Que juntaram Seus pintinhos Vocês não quiseram Mas chegará o dia Em que a casa de vós Ficará deserta Entretanto Todavia Com quanto Vocês irão Clamar Osana Bendito Que vem No nome Do Senhor Quando Israel Estiver encurralado Não cabe nada A Israel A não ser Clamar Ao Messias E eles vão Clamar Osana Bendito Que vem No nome Do Senhor O céu Vai abrir Não é Netflix E nenhum filme De Hollywood O céu Vai partir Ao meio E todo O olho Verá Como diz Em Apocalipse 1 7 Como está Descrito Em Apocalipse 19 Do 11 A seguir Como está Em Zacarias 14 As nações Em volta De Israel Para destruir O céu Vai abrir Como está Escrita Em Mateus 24 Versículo De número 29 A 31 Todo Israel Encurralado No vale De Meguido E quando Eles clamaram Osana Bendito Que vem No nome Do Senhor O céu Abre De repente Um cavalo Branco Montado No cavalo Branco Está alguém Sobre ele Seu nome Fiel E verdadeiro Sobre a sua Cabeça Uma coroa Com muitos Diademas E ele Poderia Descer Para a batalha Do Ormagedon Com sua veste De linho De filho Do homem Daniel 7 Poderia Descer Com aquela Veste De gala Do monte Da transfiguração Poderia Aparecer Com aquela Veste De glória Que ele Apareceu Em Patmos Em Apocalipse 1 Porque o Salmos 45 Versos 8 Vai dizer Muitas São as suas Vestes Poderia Aparecer De jardineiro Como apareceu Para Maria Madalena Mas ele Aparece Com as vestes Salpicadas De sangue Só para Lembrar Que é aquele Que foi morto No calvário Mas ressuscitou E é vivo Para todo Sempre Da sua boca Sai uma espada Aguda Em Tessalonicenses Capítulo 2 Da segunda epístola Com o sopro Da sua boca Preste atenção Com o sopro De Deus O mar vermelho Abriu Com o sopro De Deus As cordonizes Caíram e alimentaram O povo No deserto Com o sopro De Deus O vale dos ossos secos Se coloca Se coloca de pé Para marchar Com o sopro Da sua boca Ele lançará O anticristo E o falso profeta No lago de fogo Um anjo Desce do céu E vai amarrar Satanás Por mil anos Quando ele desce Eles olham E no seu vestido E na sua coxa Tem uma frase Senhor do Senhor E rei dos reis Atrás dele Há cavalos Brancos Vindo com ele Quem são estes? O exército Do céu Esse irmão Que está à sua direita À sua esquerda Atrás de você Todos nós A igreja Triunfante Militante Virá com ele Na batalha do Armagedon Você vai dizer Valeu a pena Vencer o pecado Valeu a pena Dizer não ao mundo E quando ele descer Ele vai destruir As nações Como aquele Que pisa no lagar Com foror Ele vai pisar o pé No monte das oliveiras E o monte Vai partir ao meio Israel vai olhar Para cima E quando Israel Olhar para cima Israel vai perceber Que em suas mãos Tem marcas Que em seus pés Tem marcas Israel vai fazer Uma pergunta O que são estas marcas Em suas mãos E em teus pés Jesus vai dizer Oh Israel São as marcas Que vocês fizeram Dentro da minha Própria casa Irão reconhecer Que um dia O trocaram Por Barrabás Irão reconhecer Que este é aquele Que entrou Montado em um jumentinho Cumprindo a profecia De Zacarias 9 Chorando Por Jerusalém Vão saber Que Miquéas Capítulo 5 Versos 2 Se cumpriu Quando ele Nasceu em Belém Na pequena Belém Vão se lembrar Que este É ovelha muda O matador De Isaías 53 Sem formosura Que não abriu A sua boca Então Israel Vai reconhecê-lo Como Messias E Israel Vai se arrepender Romanos 9 Fala do passado De Israel Romanos 10 Fala do presente De Israel E Romanos 11 Aponta para o futuro De Israel E no verso 26 Paulo descreve Todo Israel Será salvo Há uma promessa Para este povo E quando este povo Se arrepender Pasme Zacarias 12 10 O Espírito Santo Vai descer Sobre este povo O texto diz Um batismo De súplicas E lágrimas Israel Vai chorar Como diz Zacarias Amargamente Assim como Pedro Quando negou Jesus E Jesus Olhou para ele E a palavra Olhou no grego Em plebito Jesus não disse Uma palavra E quando ele Olhou para Jesus O olhar de Jesus Falava mais que mil palavras E Pedro chorou Amargamente Mas Jesus Apareceu Na Galiléia Para restaurar Pedro É o mesmo Jesus Que na segunda Vinda Quando todo Olho verá Irá Restaurar Israel Agora o vale Dos ossos secos Tem o Espírito Santo Eles vão marchar Para dentro De uma terra Restaurada Só que entre A segunda Vinda de Cristo Que é a batalha Adorabagidou Em um milênio Vão passar 75 dias Há um lapso Eu não tenho tempo Para falar sobre isso Mas há um lapso De 75 dias Uma conta Que nós fazemos Lendo o livro De Daniel O que vai acontecer Nesses 75 dias Mateus 25 O julgamento Das nações De um lado Estarão as ovelhas E do outro Estarão os bodes Quem são as ovelhas Israel E aqueles Que se converteram No período Tribulacional E que não foram Degolados Pelo governo Do anticristo Esses serão Regidos Com vara de ferro Por Cristo Dentro do milênio E os bodes São os ímpios Que não confessaram A Cristo São os ímpios Que no período Tribulacional Se marcaram Com a marca Da besta Estes Serão completamente Destruídos E para eles O lago de fogo Está destinado No juízo final Quem entra Dentro de um milênio A terra Vai ser restaurada Aqueles que morreram Na batalha Do Armagedom As aves Estarão Sobre os cadáveres Limpando a terra A terra Será restaurada E haverá um período De mil anos Nós não acreditamos Como os amilenistas Que nós já estamos Vivendo o milênio Nós não acreditamos Como os pós-milenistas Que através da pregação Do evangelho Chegará o milênio Nós acreditamos Em um milênio Literal Onde Cristo Vai reinar Em Jerusalém Literalmente Porque aquela terra Pertence A descendência De Abraão Por causa Do sepulcro De Sara E da aliança Incondicional Feita com Abraão O trono De Davi Será ocupado Pelo rei eterno Porque foi prometido Um reino E um rei eterno Da casa de Davi Em 2 Samuel Capítulo 7 Versos 13 Corroborado Em diversos Outros textos O que vai acontecer No milênio Satanás está amarrado A terra é restaurada E os habitantes Do milênio Israel Com os corpos físicos E muitos gentios De nações Que se converteram Na tribulação E no momento Da segunda vinda E que não se marcaram Com a marca da besta Adentrarão Para dentro do milênio Quais as características Do milênio Cristo reina Literalmente Em Jerusalém Haverá um governo De paz De justiça Haverá longevidade De vida Homens e mulheres Viverão por mil anos Os animais Perderão a ferocidade Ao ponto De uma criança Brincar com uma serpente Ao ponto De um leão Apacentar Ao lado De um cordeiro O Espírito Santo É derramado O conhecimento É ampliado Há um novo templo Aquele de Ezequiel 47 Aquele templo Haverá em Jerusalém E a igreja Com o corpo glorificado Atua indiretamente Dentro do milênio Como reis e sacerdotes O milênio Ele tem a durabilidade De mil anos A agricultura Será próspera Dentro deste tempo As mazelas Serão arredadas Crianças irão nascer Haverá morte Dentro deste período Isaia 65 Corrobora este pensamento Haverá morte Aqueles que pecarem Irão morrer Mas para pecar Será muito difícil Porque não teremos A tentação Do mundo Até porque A terra é restaurada Cristo reina Literalmente Satanás está preso Para nos tentar O único pecado É o pecado original Que existe no homem A igreja Não tem este problema Porque com o corpo glorificado Não tem mais inclinação Ao pecado Só que acontece algo No final dos mil anos Satanás é solto Alguns perguntam O porquê Satanás é solto No final do milênio É porque quem nasce No milênio Deverá ser provado Como eu sei Se Adão Me adora Legitimamente Simples Coloca uma árvore Do conhecimento Do bem e do mal Ou seja Você só diz Que ama E esse amor Só é provado Quando existe Possibilidade De não amar Como eu sei Que esses que nasceram No milênio Adoram a Deus De verdade Eles não tem Outra possibilidade Solta Satanás Satanás Vai enganar A muitos Que são chamados De nações Irão ser enganadas No final dos mil anos Essa rebelião Custará caro Para estes Porque fogo de Deus Vai descer do céu Em Gog e Magog Agora Gog e Magog Que nada tem a ver Em harmonização Com Ezequiel 38 e 39 Este Gog e Magog Este Gog e Magog É o próprio Deus Derramando a sua ira Sobre os rebeldes Estes irão ser consumidos Naquele momento Pelo fogo que desce do céu E as almas destes Irão para o lugar de tormento Lembra da nossa primeira aula Na sexta-feira Que eu disse Que todos os que são Destinados Para o lugar de tormento Que são ímpios Desde Adão Até Gog e Magog Então todos os ímpios Desde Adão Até Gog e Magog Todas as almas Dos ímpios São lançadas Em um lugar Chamado lugar de tormento E Satanás Em Gog e Magog No final dos mil anos Depois da rebelião Quando Deus julgar Satanás será lançado Num lago de fogo Quem ele vai encontrar lá? O anticristo E o falso profeta Que serão lançados Um pouco antes Dele Antes dos mil anos Quando Cristo Vem na segunda vinda Da batalha do Armagedon Que com o sopro Da sua boca Ele lança o anticristo E o falso profeta No lago de fogo Inaugurando Guena Que é o lago de fogo Que é a nossa tradução Também chama de inferno Mas ali é lago de fogo Lago de fogo eterno Então lá já vai estar O anticristo O falso profeta E também Satanás E agora? O juízo final Ocorre Um tribunal Do trono branco E este tribunal Do trono branco Há algumas perguntas Todos os ímpios Comparecerão Sim Todos os ímpios Comparecerão Haverá ressurreição O livro da vida E das obras Serão abertos Grandes e pequenos Comparecerão E receberão O dano Da segunda morte No juízo final Estará Cristo A igreja Todos os ímpios De todos os tempos Irão Ressuscitar E quando estes ímpios E quando estes ímpios Ressuscitarem Vão comparecer Diante do tribunal Do trono branco Que é o juízo final O livro da vida Vai ser aberto E os livros Das obras Aqueles que não Aqueles que não tiverem Os seus nomes Escritos no livro Da vida Todos estes serão Punidos E receberão Uma morte eterna Que é a separação Eterna da alma Para com Deus Serão lançados No lago de fogo Eu tenho algo Muito sério Para dizer Existem pessoas Que parecem Participar Da mesma fé Que falam Do mesmo Cristo Que dizem Servir o mesmo Deus Que cantam As mesmas músicas Que nós cantamos Que pregam Usando este livro Estes irão Comparecer No juízo final No meio dos ímpios Irão dizer Senhor Nós não expulsamos Demônios É poder No nome de Jesus Tem poder Você pode expulsar O demônio Vão dizer Senhor Nós curamos Enfermos Sim Por causa Da fé Do inferno Da minha misericórdia E do meu poder Vocês usaram O meu poder Mas nós pregamos Em seu nome Sim Usaram a minha palavra Não, mas nós cantamos Também Sim Aprenderam as músicas Que a igreja criou Para me adorar Acontece que vocês Só conheceram O meu poder Mas nunca Tiveram a minha presença E eu não vos conheço Não conhecer Não tem nada a ver Com a onisciência Tem a ver Que nunca tiveram Parte com Cristo Nunca tiveram Comunhão com Ele Naquele grupo Os mentirosos Estarão também Os cães Que aqueles que vivem Na imoralidade Estarão também Os idólatras Estarão também Os adúlteros Estarão também Os fornicadores Estarão também Nesse dia Não tem jeitinho Nesse dia Não tem como Falar bem Porque é um livro Das obras Nesse dia Tua conta bancária Não faz diferença Nesse dia O teu carro Não tem menor diferença Nesse dia Tua bolsa Da Luiz Viton Ou o seu O Tero da Armani Nada vale Nesse dia O que vale É ter o nome Escrito no livro Da vida Mas os nomes Que não forem Encontrados No livro Da vida Serão punidos Eternamente Não escaparão Do lago De fogo Eterno Então a mensagem Do pregador Essa manhã É essa Arrependei-vos Confesse os seus pecados Caso não Haverá um juízo Final E um lago De fogo Eterno Adolf Hitler Adolf Hitler Comparecerá Nesse dia Quando a antiga União Soviética E os Estados Unidos Em 1945 E Nuremberg Foram prender Adolf Hitler Para ele Escapar De um julgamento Humano Ele cometeu Suicídio Ele escapou Do julgamento Dos homens Mas no juízo Final Todos os ímpios Irão ressuscitar Entre eles Hitler E ele terá Que dar conta No livro Das obras De seis milhões De judeus E de toda A atrocidade Que o mesmo Fez Porque eu Conheço A tuas obras Todos Receberão O dano Da segunda Morte Serão lançados No lago De fogo O castigo Será eterno Algumas Seitas Tentam negar O inferno O lago De fogo São chamados De aniquilacionistas Tentando aniquilar Dizendo que o ímpio Será destruído Só que em Daniel Capítulo 12 Versos 2 Palavras de Daniel Os ímpios Ressuscitarão Para um castigo Eterno A palavra eterno É olam Em hebraico Eterno E os justos Diz Daniel Ressuscitarão Para uma vida Eterna O termo eterno Em hebraico Também é olam Qual o critério Exegético E honesto Que nós temos Para separar E dizer Que olam Que é um castigo Eterno Não é eterno E olam Que a vida É eterna Aí é eterno Isso é desonestidade Linguística Se a vida É eterna E o termo é olam Para os justos Se é olam Eterno Para o ímpio O castigo É eterno Vamos para o novo testamento João Batista Pregando no capítulo 3 De Mateus Ali no versículo 12 Leia o contexto todo E ele vai dizer Que o fogo Não se apaga Jesus vai dizer Em Mateus 25 Versos 46 Os justos Entrarão Para a vida eterna Zoe vida Eterna Iônios No grego E os ímpios Para o castigo Colacis Iônios Se é Iônios Eterno Para a vida eterna Dos justos É Iônios Para o castigo eterno Então O fogo É eterno Para o ímpio Existe pecadinho E pecadão Diga mais forte Existe Está no texto Bíblico É só ler João 19 Versos 11 Pilatos Disse A Jesus Tu és o rei Tu dizes E depois No diálogo Jesus disse A Pilatos Aquele Que me entregou A ti O maior pecado Tem Ou seja Quem entregou Jesus Para Roma O pecado É maior Do que o de Pilatos Então tem pecado Maior E pecado Menor O pecado Da adoração Ao bezerro De ouro É chamado De um grande Pecado Então haverá Graus De rigor Também No castigo Eterno Haverá Menos Rigor Para Sodoma E Gomorra Ou seja Haverá Graus De rigor Mas o castigo Será Eterno Eu não sei Aonde você Quer que seu nome Esteja Que você Conquiste Muitas coisas Nessa vida Mas tem um lugar Que seu nome Deve estar No livro Da vida Depois Do juízo Final Do tribunal Do trono Branco A terra Passará Pelo fogo Aí alguém Poderia me Perguntar Se a terra Já foi Restaurada No milênio Por que ela Tem que ser Restaurada Novamente Agora Passando pelo Fogo Porque satanás Foi solto E contaminou Em rebelião A terra E aonde houve Rebelião E satanás Contaminou Deus não habita Então a terra Tem que necessariamente Ser criada Novamente Em segunda Em segunda Cura as Cura as nações De um tempo De um tempo De novo Céus E nova Terra Eterno De saúde Eterna E por que ele Quer uma árvore Para lembrar da árvore Que ele tinha lá no Éden E a casa é dele Ele gostou daquela árvore Ou você vai perguntar Por que na minha casa Eu coloquei um quadro Na parede Porque eu gostei Ela é minha E se você quer Habitar lá eternamente Ame o padrão Da casa dele Depois de novos céus E nova terra Uma nova Jerusalém Ela desce A Taviada Maiores informações De medidas De como será A sua casa Leia Apocalipse 21 E Apocalipse 22 Quando a nova Jerusalém Desce A Taviada E ela desce E se encontra Com novos céus E nova terra Eu vou viver Na terra ou no céu É algo único Céu e terra se encontraram Feliz para sempre Não haverá tristeza Nem dor Nem doença Nem preocupação Não tem boleto Não tem cartão de crédito E nós vamos viver Com Cristo Eternamente Estes são os vencedores Os eleitos Dentre todas as nações Aqueles cujos nomes Estão escritos No livro da vida E do cordeiro Desde a fundação Do mundo Com os corpos glorificados Habitantes Dessa nova cidade Estarão com Cristo Eternamente Maranata Ora vem Senhor Jesus Se você ainda não se decidiu Onde você vai morar Melhor se decidir Mas já quem tem A sua casa própria No futuro Já pode glorificar A ele Essa manhã Bom Eu fiz conforme o combinado 10h29 10h30 Aí vocês fazem Algumas perguntas E aí o pastor Determina até O momento Das perguntas Então O que acontece Não sei se eles vão Quisar a salvação Ou não Meu primeiro Também O que a gente Me rompe O senhor falou Que Então Não estávamos No céu Antes de ser Transformados Então Formou-se A aula É incorreto Tá bom Minha irmã A sua primeira Pergunta Desculpe Ser Duro Assim Não tem Ninguém Inocente Ninguém Nasce Inocente Todos Nascem Pecado O problema Hoje Da nossa Teologia É que nós Pregamos Uma mensagem Sem cruz E quando Se prega Uma mensagem Sem cruz Nós temos A tendência De dizer Aos ouvintes Querendo agradá-los Para sair bem Do domingo E voltar no outro De que o homem É o centro De Deus E aí Quando você Olha nas redes Sociais Os irmãos Eles gostam Dessa mensagem Eles participam De um seminário Duro Que fala de juízo Final e de fogo eterno Mas no meio Da semana Eles ouvem A mensagem Do coach Sentado em um banquinho Dizendo Que você É o centro De Deus Eles gostam Disso E aí O homem Sai do culto Cheio de si mesmo Dizendo Eu sou o centro De Deus Eu sou o cara Aí vem o pregador No outro domingo E diz Você é José Sonhe Os seus irmãos Te caluniaram Fica tranquilo Vai chegar o dia Em que você Vai governar E eles vão ter Que ver Esse é o evangelho Da rivalidade Que pregam hoje Só que o verdadeiro evangelho Faz algumas perguntas Quem era o filho predileto Do pai? Quem foi caluniado Pelos irmãos? Quem foi vendido? Quem desceu Para o Egito? Quem teve contra ele Uma falsa acusação E o prender injustamente? Quem colocou Os pecadores Na mesa Que fez mal Contra ele Chorou por eles Os perdoou E os serviu Nessa história Nós não somos José José é o nosso Cristo Nós No evangelho Somos os irmãos De José Mas mesmo assim Ele nos colocou Na mesa Nos perdoou E há de nos servir Esse é o evangelho Na verdade Nós não somos inocentes E as crianças Nascem em pecado Mortas espiritualmente Mas acontece Que quem falou Que delas É o reino dos céus Foi Jesus E se ele falou Minha irmã As crianças Serão salvas Glória a Deus Agora se você me perguntar Qual a faixa etária Da idade Nós não trabalhamos Com idade Porque Deus Trabalha com onisciência Ele sabe Qual é o período Da consciência Daquela criança Específica Tem criança De dez Que sabe mais Do que a de treze Já tem consciência Do que é Então isso Pertence a Deus Departamento de salvação É com Jesus Não é com a gente Não cabe a igreja Aquele vai Aquele não Cabe a igreja Pregar o arrependimento Departamento de salvação É com Cristo Mas todas as crianças Seja de família ímpia Ou não Estas crianças Que não tem consciência Jesus disse Que delas É o reino dos céus O único grupo Que envia crianças Para o inferno Como a doutrina Posso dizer Quase ao ponto De ser chamada Diabólica Se chama calvinismo Que decreta Até crianças Para o inferno Sem que elas Tenham possibilidade Ou oportunidade De estender a mão Para a oferta do evangelho Um Jesus Que morre por alguns E que não morre Por todos Um Jesus Que faz crianças Adolescentes Jovens E senhores e senhoras Dormir Sem saber Se Jesus morreu Por eles Porque para eles O amor de Cristo A expiação É limitada Para alguns Mas eu apresento Um Jesus Que morreu por todos E é da vontade Que todos Se salvem Então Essas crianças Que não Alcançaram a consciência Do pecado Delas É o reino dos céus Independente De qual família Seja Se é em um lar Cristão Ou não E aí pode Põe na minha conta Essa resposta Tem outra aqui Que foi uma irmã Que me entregou Assim que eu cheguei Uma pergunta dela Já foi respondida O tempo que vai durar As bodas do cordeiro E aí ela pergunta Onde está a comprovação Na bíblia Em que os galardões Serão por serviços Prestados Segundo a Coríntios Capítulo 5 Versos 10 Primeira Coríntios Capítulo 3 Versículo 10 A seguir Fala que é Pelas obras E só tem Obra feita Quem presta serviço Ao reino Se você não presta serviço Ao reino Não tem obra E pelas obras Ninguém é salvo Estou falando de Recompensa para salvo Porque quem mais Atua com obras Filantrópicas Em primeiro lugar No Brasil É o Espiritismo Em segundo O Catolicismo Romano E os Pentecostais Estão melhorando A gente tem mania De sentir um arrepio E dizer Jesus te abençoe Em nome de Jesus Mas o Espiritismo E o Catolicismo Não tem céu Pelas obras Só tem céu Por um único meio De salvação Outra pergunta É possível perder A salvação? Sim É possível perder Eu não acredito Em uma vez salvo Sempre salvo E por causa Desse pensamento A igreja na Europa Ela entrou Em um declínio De apostasia E o evangelho Na Europa Se perdeu Por causa De uma doutrina fria Que não evangeliza E que os crentes Que aceitam a Cristo Soberbamente Estão seguros Ao ponto de dizer Que eles não perdem A salvação Porque eles são eleitos Escolhidos Por um decreto Nós somos eleitos Mas segundo A pré-ciência É possível perder A salvação? Simples Se você ler Hebreus capítulo 6 Fecha a conta Vai dizer Que aqueles Que outrora Foram iluminados Pelo Espírito Provaram o dom Da palavra Receberam dons Esse camarada É crente Mas este Se apostatou Então ele caiu Da graça E aí os calvinistas Para tentar resolver Esse problema Inventaram uma tal De graça Evanescente Sabe o que é isso? Ele dá a graça Para este Para que ele possa Provar o evangelho O dom do Espírito Mas depois tira Porque ele não era Um salvo decretado Aí eu pergunto Para todos os calvinistas Você é salvo? Todos vão dizer Que são Como eles sabem? Será que não é Uma graça evanescente? Paulo vai dizer Que aquele Que está de pé Cuide Para que não caia O Demas Amando o presente Se segue Abandonou Paulo Então existe Apostasia Apostasia Somente é para Aqueles que Outrora tinha fé Não tem apostasia Para alguém Que nunca teve fé Se teve fé Era salvo Se apostatou Perdeu a salvação Mas aqueles A quem o pai der Em minhas mãos De maneira nenhuma Lançarei fora É o calvinismo Tem razão Jesus não lança Ninguém fora São as pessoas Que saem Porque querem E como nós temos Um Deus de amor Só há amor E um Deus de amor Se houver liberdade E Deus criou Criaturas livres Limitadas Sim Limitadas Em liberdade Mas Deus criou Ser humanos E seres livres Para escolher Porque senão Não haveria amor E se Judas Por exemplo Fosse decretado A ser o traidor Como você vai levar O Judas No juízo final Abrir o livro Das obras E punir o Judas Pelas obras De Judas Sendo que aquelas Obras foram decretadas Pelo próprio Deus O Judas vai dizer Eu fui obediente Eu fiz exatamente O que foi decretado O juízo final Para o calvinismo Perde o sentido Você vai punir Alguém por obras Que ele fez Sendo que essas obras Foram decretadas Por Deus Ou seja O juízo final É um palco De um circo Armado no calvinismo Não tem sentido E aí alguém vai dizer Não, mas há uma profecia Lá atrás Que Judas seria o traidor Sim Aquela profecia Não produziu O ato de Judas Mas o ato de Judas Previsto por Deus Na eternidade Produziu a profecia Ah, você não pegou também Então na verdade Perde a salvação No céu Seremos todos iguais Iguais em que sentido? Sim Todos teremos O corpo glorificado Tá bom? Todos teremos Os corpos glorificados Aí se você quer saber Se você vai continuar Com esse cabelo bonito Eu acho que não Mas também não vai continuar Sem Ou às vezes Feinho igual eu A gente vai ser bem arrumado Lá Todos iguais Com o corpo glorificado Em Apocalipse 5 Versículo 9 e 10 Quem são esses reis e sacerdotes? A igreja Aqui é uma carta Pastor Juliano Em Hebreus 11 e 35 Fala de pessoas Que não aceitaram O seu resgate Preferindo a tortura Para obter Uma ressurreição Mais excelente Isso diz a respeito Do corpo glorificado Ser mais esplendecente Que os outros? Não, de maneira nenhuma Explique por favor Em Hebreus A galeria da fé Aqueles Do Antigo Testamento Que se sujeitaram Até perder a vida Como alguns Ou abrir mão De ser chamado De filho da filha De faraó Isso está difícil Em nosso tempo Abrir mão De ser filho da filha De faraó Para alcançar Algo mais excelente É para alcançar Uma outra cidade Um outro descanso E esse descanso Não é Canaã Tem gente que Está equivocado Dizendo assim Canaã É o descanso Não Porque quando nós Lemos Hebreus 4 Vai dizer Que Josué Não alcançou O descanso Tem mais E Davi falando Depois desse dia Também disse Que não alcançaram O descanso O descanso Está em uma pessoa Em Jesus Então esses Aqui Para obter Uma ressurreição Mais excelente É para ter Este corpo glorificado Mas realmente Encontrar com o Cristo A qual pela fé Eles aguardavam Tudo bem? Este é o Silvano Deus abençoe Pela pergunta Muito boa Mais alguém? Diga Tem um irmão Lá no fundo Também Depois o irmão É É Não podemos sair Para fazer esse vídeo No meio evangélico Houve uma grande polêmica A respeito Do pastor Ed René Da igreja Batista De Água Branca Em São Paulo Que ele Falou sobre A questão Da atualização Da Bíblia Eu lhe pergunto O seguinte Estamos diante De uma heresia De um jogo De marketing Ou de uma Relativização Da Bíblia Obrigado Não Isso não é Marketing São homens Que Jesus Disse Que nos últimos Dias Sobreviriam Homens Trabalhosos Amantes De si Mesmos Ingratos Desobedientes A pais E mães Em Pedro Também Ele já alertou Sobre esses Falsos mestres Que viriam Então Na verdade Eles estão Tentando Relativizar Estão Caindo No descrédito Da teologia Liberal E a teologia Liberal Ela É um Câncer Hoje No mundo E na verdade Eles estão Tentando Relativizar Ao ponto De dizerem Que a Homossexualidade Tem que ser Aceita Mas no sentido De Acreditar Que eles São salvos Também Que o que Jesus disse Que era uma Abominação Ou que Paulo Disse em Romanos 1 É simplesmente Algo cultural Então a Bíblia Não precisa ser Atualizada Até porque Ela já é mais Atualizada Que o jornal Do ano que vem A Bíblia É a palavra De Deus A Bíblia É a palavra De Deus Sendo a palavra De Deus A Bíblia Nos ensina Que Deus Não te aceita Como você é E isso Precisa ser Dito A Bíblia Não te aceita Como você é E esse grupo Está dizendo Que a Bíblia Te aceita Como você é A Bíblia Não te aceita Como você é Porque senão A cruz Seria inválida A Bíblia A Bíblia Te aceita Como você está Mas quando você Vem como está Ele te transforma E você não será Mais o mesmo Eu não sei Se eu posso dizer Porque está filmando Mas Em lugares Que nós temos Viajado Por aí Tem homossexuais Dirigindo o departamento De adolescente Tem homossexuais Cantando Em nossos cultos E aí Precisa ser Dito A eles Que Deus Não aceita Eles Como eles São Deus Aceita Eles Como eles Estão Mas que Precisa ser Transformado Para vir aqui Falar de Jesus Para cuidar De nossos Adolescentes De nossas Crianças Precisam Realmente Ser Transformados E aí Jesus Transforma Sim Eu sou Uma prova Viva Jesus Transforma Então na verdade Eu acho Que o meu Pecado Era pior Do que De um Homossexual Mas Jesus Transformou Então Jesus Pode transformar Eles também Ele não Fica olhando Para mim Achando que Seu pecado É muito Pequeno Não Porque Seu pecado Também Era terrível Terrível Ao ponto De Jesus Ir Para Cruz Não Por causa Dos sacerdotes Ou dos romanos E quando Eu disse isso Em um seminário Uma irmã Ficou chocada Falei sério Por causa Do seu pecado Viu irmã Por causa Do meu Que ele foi Para a cruz Então a gente Fica discutindo Foi os romanos Ou foram os judeus Que levaram ele Para a cruz Nenhum Só cooperaram Jesus foi Por causa De mim E de você Irmão Assim Para o senhor Igreja Tem uma pergunta Muito boa Típica calvinista Eu amo Essa pergunta Vamos lá Quero saber Como é que Vai ficar O casal Quando For lá Para cima E Muito amoroso E também Quero saber Da nova Jerusalém Se ela vai Descer mesmo A primeira Pergunta É Se o casal Vai subir Junto lá em cima Vai Não sei Eu oro Eu oro Para que minha esposa Suba Mas a salvação É individual Meu irmão É É individual Se ela Não é salva Ela não vai subir Porque você vai não Não dá para levar Ninguém Meu amigo Agora como vai ser lá Todo mundo com o corpo Glorificado E como os anjos Não se casam Não se dão em casamento O amor seu Pela sua esposa Será muito maior Com o corpo glorificado Será um amor pleno Mas pelo seu irmão Do lado Do outro Será todo igual Então não tem O namorico Lá Pois é A segunda pergunta É Ela vai descer mesmo Ela está viada Vai descer Vai encontrar Com o novo céu E a nova terra É uma pergunta Aqui Quando eu disse Típica calvinista Não que quem fez É calvinista Mas é uma dúvida Que surge Muitos são chamados E poucos escolhidos Olha Se eu ler Só esse versículo Eu dou a mão Para o calvinista Só que A gente não lê Só um versículo A gente tem que ler O contexto todo E o contexto todo Há um convite Feito Em uma Festa de bodas Em Mateus 22 E nesse convite É convidado Muitos Mas estes Rejeitaram O convite E aí Então O dono Da festa Falou Olha Se aqueles rejeitaram Saia aí Pegando A Ruth Raabe O cego De Jericó O pastor Juliano Sai pegando Aí E aí Esses aceitaram E aí Jesus diz Está vendo Muitos são chamados Mas quem é escolhido Quem aceitou O convite Só que o convite Não é para alguns O convite É para todos Vinde a mim Quem Todos Quem tem sede Vem Todos Se você não aceita Você foi chamado Mas não é escolhido Mas se você aceitou Você é escolhido Bom Chegou mais uma Quando chegarmos No céu Tem uma pergunta De uma irmã Que ficou para trás E que era uma boa pergunta Verdade Eu fiquei devendo Não é irmã Eu respondi a primeira E a segunda É a ideia De ter saudade Não Nós nunca estivemos lá Porque quando Adão foi criado Ele foi criado Para estar em um jardim Já pronto Mas qual a ideia Que nós temos Não é saudade Do céu Nós nunca estivemos Mas nós queremos Estar lá Porque sabemos Que é a casa Daquele que nos criou É a casa do pai Todo filho Quer ir para a casa do pai Ainda mais Quando não conhece A casa do pai Imagina Você saber que tem um pai E tem direito a herança Não sei se você sabe Porque nós somos adotados Você não é filha legítima Irmã Nem eu Mas um pai Quando entra em um orfanato Não é a criança Que escolhe Ele olhou e falou Eu quero Qual a burocracia Ele tem que colocar O sobrenome nela E a partir daquele dia Ela passa a ter direito A herança do pai E dentro dessa herança Tem uma casa Então a gente quer ir para lá Porque a gente não conhece Agora Quando fomos criados Imagem e semelhança Tem a ver com Atributo moral de Deus Então há em nós As mãos de Deus E em nós então Na nossa parte material Também do homem Há um buraco a ser preenchido Que somente só pode ser preenchido Por este Deus Por isso que nós Anelamos por ele Anciamos E queremos estar com ele E sabe qual é O maior objetivo De querer estar com ele O maior objetivo De querer estar com ele É pelo fato Da nossa oração Quando dissemos Pai nosso que saís do céu Santificado seja o teu nome Aí somos nós Que pedimos Para nos livrar Da tentação Ou seja Porque nós sabemos Que quando encontrarmos ele Nós não teremos mais E sim Declínio Ou inclinação Ao pecado Tá bom? E aqui tem as pessoas Que morreram Após a Cristo Sem conhecer Jesus Como será o julgamento deles? Boa pergunta Se eu separar outras aqui Esse é um dilema Tá? Dentro da teologia A pessoa que nunca ouviu Sobre Cristo Como será o julgamento Dessas pessoas? Nós temos o antigo Testamento Aquilo que nós chamamos De revelação geral Deus se revela Através da natureza Deus se revela Através da lei moral E nessa lei moral Em Romanos capítulo 2 Ali no versículo 13 A seguir O julgamento Será Sondado Pelos segredos Do coração Do homem E aí Esse departamento É com Jesus Porque só ele Sonda Com o Pai Os segredos Do coração Do homem Então eu acredito Que de alguma maneira Haverá um julgamento Para esses que nunca Ouviram E esse julgamento Cabe a Deus Porque a Bíblia Não o descreve Agora Em uma outra premissa Partindo do pressuposto De que haverá salvação Somente através de Cristo Atos 4.12 Nenhum outro Há salvação 1 Timóteo 2.5 O único mediador Dado entre os homens E Deus É Jesus Cristo O homem E quando nós olhamos Para João 14.6 Ele é o caminho Então nós temos Duas saídas aqui Uma pela tangente E uma para enfrentar O problema Pela tangente É Pela pré-ciência Se nunca ouviram É porque Deus já sabia De antemão Que estes não iriam aceitar Ponto A primeira É enfrentar o problema Dizendo Eles nunca ouviram Mas Não tem como Eles terem desculpa Naquele dia Serão indesculpáveis Como diz Romanos 2 Porque tiveram A criação E a lei moral Dentro deles Que apontavam Para um criador Entre as duas Eu fico saindo Pela tangente Da primeira Que é Deus já sabe Que eles não iriam Aceitar o evangelho E É muito difícil Alguém morrer Sem ouvir o evangelho Sem de alguma maneira Cristo não ter Se revelado a elas Se vocês começarem A comprar livros De missionários De testemunhos De missionários No Iraque Por exemplo Naquela região Está tendo Manifestação visível Tá Para essas pessoas E pregando o evangelho Para elas E não são homens Testemunhos fortíssimos Bom Posso continuar Respondendo Quando chegarmos Ao céu Teremos consciência De tudo Sim Com certeza Você não vai precisar Tirar dúvidas Porque você vai Ter conhecimento Pleno De tudo Tá E nós vamos Ter consciência Sim Vamos sentar Na mesa Com Abraão Isaac Vai viver No novo céu E na nova terra Essa nova terra Haverá casamento Gente Eu sei que vocês Meu Deus do céu Foi um prazer Estar com vocês Nesses três dias Confesso que foi Muito produtivo Foi um tempo De crescimento E que Deus Continue abençoando A todos Espero ter contribuído Para a vida de vocês Através do conhecimento Orem por nós Somos carentes Da bondade Da misericórdia De Deus E há um ponto Muito importante Quanto mais você conhece Mais humilde Você se torna Se você encontrar Alguém Que diz que conhece E é soberbo Ele não sabe nada Porque quanto mais Você conhece As escrituras Mais humildade E amor Você carrega No seu coração Qual a relevância Dos livros apócrifos O livro apócrifo A palavra é oculto São livros Que não são inspirados São livros Que você pode ler Historicamente Falando Tem Seu benefício histórico Mas Não tem Para nós Utilidade Naquilo Que tange A canonicidade Ou inspiração Lembro que o pastor Citou na sexta-feira É o livro de Enoque Exatamente Por isso que eu disse Que eu não acredito Que aqueles Que se relacionaram Com as mulheres São anjos Porque a base Desse pensamento É no apócrifo De Enoque Tá bom? E o apócrifo De Enoque Não é inspirado Apesar de Judas Fazer uso De uma parte Do livro de Enoque Tá? Agora Fazer uso De um livro Extra-bíblico Não torna Aquele livro Canônico Por exemplo Paulo citou O poema Dos cretenses Jesus falou Até do Talmud Isso não torna O Talmud Ou os poemas Dos cretenses De Creta Inspirados E canônicos Tudo bem? Acabou o tempo Meu irmão Eu te respondo A hora que eu sair daqui Pode ser? Deus abençoe Viu pastor? Foi um prazer Eu te abenço Eu te abenço